Assista agora a mais uma atração da Sim Brasil, classificação livre. Muito boa noite Cachoeiro, boa noite, sul do estado, segunda-feira, semana começando, bom demais, está chegando na sua casa, chegando aí no seu restaurante, na lanchonete, pedindo a Deus uma noite abençoada para você, para a sua família, felicidade para você. O nosso programa está no ar, começando essa semana e hoje os nossos convidados são essas duas feras aqui, esses grandes cantores aqui do sul do estado do Espírito Santo, estamos recebendo aqui o Samuel de Fraga, que também é aqui meu colega do programa, Jaqueline Meato, o Estrela Radiante é um grupo que todo mundo conhece, tem mais de 20 anos de estrada, tem 4 CDs gravados, tem 1 DVD, tem 2 CDs de estúdio e 2 CDs gravados ao vivo. Eles estão aqui para falar um pouco, não só da banda, mas da carreira deles que participaram de outros grupos. O Estrela Radiante estava parado, está voltando agora, eles estão aqui para falar também dessa banda, estão para falar aqui da carreira também. Jaqueline vai dizer hoje aqui no programa também, com quem foi a primeira vez dela? Vai falar com a gente no programa, Samuel também vai falar quando foi a primeira vez dele. A primeira vez da Jaqueline foi com alguém que vai tocar no Moda de Viola hoje. Mas antes de começar o Moda de Viola, antes de você ver o Moda de Viola, você vai ficar sabendo aqui no nosso programa. Tudo isso a partir de agora no oferecimento da Cofrio, sabor a toda prova que tem a melhor linguiça de pernil para as ferasco do Brasil. Peça Cofrio sempre, Cofrio, sabor a toda prova. Tem aquela mortadela cheirosa, gostosa, tem aquele presunto macio, gostoso, tem aquela linguiça de pernil para as ferasco que é a melhor do Brasil, tem a calabresinha da Cofrio que é muito gostosa. A Cofrio está desejando a você um Feliz Natal. E um ano novo com muito din-din no bolso, muita paz, muita saúde e muitos churrascos, né? Peça Cofrio, produtos Cofrio você encontra nos melhores supermercados, padarias e mercearias. Final de semana, no sábado à noite, estive lá no Estrabone, Guarapari, e lá tem uma banca com os produtos Cofrio. E aí sábado à noite, muita gente em Guarapari. Gente, aquela banca com os produtos Cofrio, ali tem a linguiçinha, ali tem o presunto, ali tem o presunto, não, o presunto está na geladeira. Ali tem a linguiçinha, todas as linguiças que você encontra ali, aquelas que não são geladas, estão ali. O povo só pegando, só pegando o produto Cofrio e as pessoas comentando. Gente, eu sou de fora, levei essa linguiçinha gostosa demais, levei esse produto aqui, mas espetacular, tudo gostoso. E é bom demais, né? Saber que é de uma empresa nossa aqui de caçoeiro, a Cofrio. Feça com o Cofrio, paixão pelo seu sabor, desejando a você um feliz Natal e um feliz 2013. Tamael de Fraga, boa noite. Boa noite, Patrícia. Jaqueline, boa noite. Tudo bem? Tudo bom, se melhorar, melhor. Eu vou deixar para vocês falarem com quem foi a primeira vez, só no final do programa. Ah, é? Só que vocês só não podem esquecer de falar estranho, que eu costumo esquecer, eu costumo dar esses furos. Eu só posso dizer que é bombástico, a minha primeira vez é com uma pessoa muito conhecida. Muito, empresário. Empresário de sucesso. Empresário de sucesso, de caçoeiro. É. Vai tocar no Mota de Viola hoje. Então vamos falar, pelo amor de Deus. Você que contou. Não, conta no final. Se a gente esquece de falar aqui, depois nós vamos ter que ir lá no Mó de Rol, pelo amor de Deus. Para aí, Anselmo. Não, não, nós vamos tocar. Vamos tocar a banda. Vamos tocar a banda, porque... Vai que o camarada desmente a gente lá. Então nós vamos ter que falar aqui até o final do programa. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo ótimo. Estrela Radiante, quanto tempo de estrada? Mais de 20 anos aí? Mais de 20 anos. Com 4 anos de pausa. 4 anos esses agora ou não? Teve uma parada no meio do caminho aí? Não, ficaram 20 anos, ficamos 20 anos ininterruptos. Sendo que com Samuel e eu 9 anos aproximadamente, né? Foi a segunda formação. Paramos durante quase 4 anos. E agora... Por uma brincadeira a gente resolveu voltar. Por que a gente resolveu voltar? Porque vocês estão encabeçando agora? É, agora a gente está encabeçando. Antes tinha um empresário e vocês cantavam na banda. Isso, exatamente. E aí o empresário deixou vocês usarem o nome? Ele passou os direitos pra gente. Para ela. Ela é minha patroa agora. Ah, menos, Samuel. E como é que a banda está formada agora? Já que pode falar melhor sobre isso, que ela está mais por dentro. Quem está lá com quais os instrumentos, quais os... Como é que o grupo está formado? É, acordeon, teclado, bateria, percussão, guitarra, baixo, violão. Uma banda completa com 10 pessoas, né? Dançarinas. Dançarinas. E está uma equipe bem legal. Quando é que volta a cantar? Dia 31, se Deus quiser. Já no Réveillon? Em Dores e dia 1. É onde vocês vão cantar? Dores do dia 31, Dores do Rio Preto. Porque desde que a gente conhece o vocalista e o Estela Radiante, todos os anos a gente fez o Réveillon em Dores do Rio Preto. E quando a gente resolveu voltar com a banda, que a gente falou assim, ah, vamos voltar com a banda, vamos. E lançamos no Facebook. Horas depois, Dores do Rio Preto já tinha entrado e voltado. Ah, que bom que vocês voltarem, então vocês vão ter que vir para cá, porque já estão acostumados. E no dia 1º a gente toca em Dores e dia 1º a gente vai para Vieiras, que é uns 90 quilômetros. Lá em Minas Gerais, né? Vieiras, que é a candidatura do prefeito na festa de posse do prefeito. Ah, prefeito. E é importante a gente lembrar que a gente tem assim, a banda Estrela Radiante, ela é muito conhecida lá na região de Minas Gerais. A gente tem um cartaz muito bom lá, entendeu? Pela região de Minas, sul de Minas aqui. Pessoal gosta de Minas. Lá onde sua sogra mora, lá quanto que nós já tocamos lá em Manhã Sul, Manhã Miri. Manhã Sul, Manhã Miri, adoro. Muito bom. Entendeu? A sogra, inclusive, diz que o mundo vai acabar o dia 21. É sexta-feira, né? Vai começar de lá para cá. Começa por Manhã Sul. Que aí vai demorar para chegar. Não, prazer dela ir na minha frente. Ai, que maldade. Giovana, olha se Giovana está assistindo. Maldade. Só que se não se começar de lá para cá, eu estou sem sei. É, né? Mesmo que demore um minuto para chegar aqui. Tá bom. Você sabe que isso dá uma pauta? Aliás, deixa eu sair do personagem de diretor. Pare de ser diretor, por favor. Pare de ser diretor, mas que dá uma pauta boa, esse fim do mundo dá, viu? Dá, não dá? Dá, dá uma pauta muito boa. Ok, e aí é o seguinte, como é que é, Jaqueline? É melhor ser cantor e receber aquele cachê alto que você recebia, ou é melhor ser empresário e ter o compromisso com a banda, de pagar Samuel, por exemplo, que não é fácil? Como é que é? O melhor são os dois. Não, mas na verdade, nós temos várias pessoas que nos ajudam, vendem nossos shows, entendeu? Temos vários parceiros e os lucros, assim como as dívidas, são divididos, entendeu? Entendi. Para os cabeças da banda. Igualmente. Não tem essa, não. Não tem dono, não. Dono... Agora vocês não... Depois a gente volta a falar do Celular de Ano, que nós estamos aqui para falar da banda que está voltando e é legal. Mas falar um pouquinho o seguinte, para vocês tocarem em outros grupos. Já. Inclusive fora do Estado. Já, eu comecei... Vou falar do comecinho. Eu comecei com Jaqueline. Uhum. É, né? Foi uma sua primeira vez. Foi minha. Já revelei. Minha primeira vez. Ele revelou a dele. Mas eu não falei a mim. Minha primeira vez foi com Jaqueline. Jaqueline, nós éramos... A gente está junto já há muito tempo, né? Ela conheceu Jaqueline. Jaqueline tinha 14 anos, eu acho, né, Jaqueline? É, agora eu estou com 25. Então, não tem tanto tempo também. Aí, o que acontece? Às vezes eu costumo dizer que tudo está escrito na vida da gente. Quando eu vim do interior, que eu cheguei aqui na cidade, eu sempre tive vontade de cantar. Eu achava legal. O pessoal fazia rodinhas de violão, eu achava muito legal. Só que eu dançava muito, gostava de dançar. Muita gente me conhecia e me conhece hoje como Samuel, o dançarino, entendeu? Porque eu dançava muito a lambada. E Jaqueline era minha parceira de lambada. A gente dava aula de dança de salão, dançava tango, bolera, enfim. Resumão de tudo. Um dia, Jaqueline virou e falou assim, ah, vamos lá no ensaio da banda. Eu estou ensaiando com a banda assim, isso já é um tempo depois de eu vencer. Falei, ah, vou nada. Um dia eu estava de bobeira lá no aeroporto, lá na casa, mandar até um abraço para o pessoal da Casa Olímpico, né? Seu beijo a mim, dona Diana, um abraço se estiver vendo a gente. E aí, o Jaqueline estava ensaiando, eu resolvi falar assim, ah, vou dar uma passada, não tem nada para fazer, né? Aí, cheguei lá, ela estava cantando e tal. Eu entrei meio assim, sem graça, todo mundo já olhou assim, né? Estava a banda ensaiando. De repente, você abre e cortou na casa, que você nunca foi na banda, e teve esse, pá! Aí ela, não, amigo meu, entra! Não, não, calma gente, ele só tem pinta assim, mas a gente não vai roubar nada não, ele veio só para ver o ensaio. Aí, o que aconteceu? Aí, ele estava ensaiando e por sorte minha e azar de outra pessoa, o cara que era o vocalista da banda não foi ensaiar. E ele já estava meio chateado, porque o cara baiano estava faltando muito, aí me pediu para passar uma música, eu não quis passar, ela insistiu, eu acabei passando a música. Qual a música passou? Passei do Paralama do Sucesso, aquela Rodas e Dó, Trovas e Dó, uma brasileira, eu passei essa música tremendo e desafio. E você conhecia a lenda? Não. Ou não acompanhou lá? Não, eu já ouvia a música, sabia a lenda, mas nunca tinha cantado com a banda. Tremendo? Mas você começou antes disso, comigo no Dedilhou o Trinco da Porteira lá. Nossa, a música, meu Deus do céu. É porque quando a gente... Quando eu tinha 12 anos, sei lá. Ela só cantava uma música no show inteiro, ela só cantava uma. Eu usava meu nome na época, não era banda, né? É, naqueline Meata, a boneca de carne. É, pequenina, como diz Maneco, a pequenina boneca de carne que tem o poder da transformação no palanque, e é um abraço para o Maneco, o Altidó. E aí você que sabia cantar uma música? É, aí... Não, não é que só sabia cantar uma música, a gente enrolava muito, né? E na época era legal que não tinha muita concorrência, a gente fazia show direto, né? Aí eu comecei nessa época aí, mas aí depois passou um tempo... Aí você tirou a música, aí o... Aí eu peguei, passei, passei, aí o cara, o Sebastião, que era o guitarrista, ele falou assim, eu gostei de sua voz, você precisa dar uma lapidazinha, você é meio desafinado, mas você entra no tempo certinho, você não quer cantar com a gente? Eu olhei para a cara do Jaqueline, a Jaqueline, aceita, aceita! Aí eu falei assim, ah, então tá! Aí começa a me ensaiar, o primeiro show já foi lá na... foi na Festa de Cachoeiro, né? Foi o primeiro show que eu fiz, foi na Festa de Cachoeiro, estava muito cheio, a exposição tinha muita gente. Mas Samuel era ator de teatro, eu conheci ele fazendo peça de teatro. Pois é, porque aí o... Na época do Parágrafo. O teatro ele dá uma... né? Você veste um personagem lá na hora do... vai cantar, vai fazer coisa, né? E vai, ajuda, ajuda muito. Aí, quer dizer, aí a gente pegou... Fomos para o Rio de Janeiro depois, para outra banda, Santa Catarina... É, viajando... Foram morar no Rio. Foram morar no Rio de Janeiro. E tocar numa banda, qual banda lá? Lá chamava-se banda Brilho do Som da Bahia. Não imagina, todos eram baianos, né, Jaqueline? Só vocês que é chato. E nós, os caipieiros. O pior de tudo... Tinha alojamento, tudo? Tinha tudo, tinha tudo. Tocava muita banda? Tocava. Segunda, segunda. É mesmo? Toda noite? Toda noite. Lá no Rio de Janeiro, consegue-se ganhar dinheiro tocando na noite. Você mora lá, você está lá para trabalhar com música, então você toca de segunda a segunda. Tem mercado para isso. E nós tocavamos, inclusive, em uma casa de show que até fechou, eu acho. Hoje não, virou casa de funk. É. Era o Castelo das Pedras. Não, mas estou falando daquela outra também, lá no Arcos da... É, Asa Branca. Asa Branca ou a casa de show. Nós tocávamos, o Frank Aguiar fazia abertura para a gente. Na época, você acredita? Peça, ele não era famoso. Ele não era famoso, você entendeu? Frank Aguiar fazia abertura de você. Beijos, Frank Aguiar. Achando, né? Beijo, não me liga cobrar. A gente está falando isso, às vezes quem está em casa acha que é mentira, mas não é. Isso é verdade mesmo, ele fazia abertura. Eu vou puxar uma pergunta para vocês aqui no arco, vou puxar o comercial, mas antes é o seguinte. Vocês são talentosos demais, vocês são maravilhosos. Eu sou, assim, fã de vocês, vocês dois. A recíproca é mesmo. Eu sou assim, nossa, vocês têm um talento, eu gosto demais. Aquele dia a gente estava aqui perto da piscina com vocês dois cantando, vocês tinham tomado bastante água gelada, mas mesmo assim estava muito bom. Estava bom demais. Muita água de cevada. Isso, é. Água de cevada. Estava bom demais eu e você, porque eu gosto demais. Obrigado. O Samuel, ele tem uma paixão por música, porque ele é onde ele se joga, onde ele se entrega, onde ele vive, é uma coisa espetacular. Claro que, quando a gente é muito novo, a gente sonha, siga um sucesso muito grande. Depois que a gente vai ficando mais velho, os pés, a gente vai colocando os pés no chão. A gente faz a coisa mais para o paixão ou para sobreviver mesmo, mas já não tem aquele sonho de explodir mundialmente. Só nacionalmente. O que vocês pensam? O que vocês pensam do futuro nesse campo da música aí de vocês? Daqui a pouco, depois de um intervalo comercial, deixa eu falar para você um pouquinho da Molinho Homens, que é lugar de homem elegante. Ali você encontra calças, camisas, sapatos, tênis, meias, cintos, tudo isso com os melhores preços. Comprando a Molinho Homens, você concorre a dois carros. É isso mesmo. Dois carros, cinco motos, quatro TVs. Lá na loja Molinho Homens, que fica no primeiro piso do chão. É só você chegar ali, conversar com o Adalto ou com a Daiane. O Adalto fica até às quatro da tarde. De dez às quatro da tarde, o Adalto está lá para atender você e para te orientar também como é que você vai se vestir elegantemente. De quatro às dez da noite, minha amiga Daiane está lá, sorridente, simpática também, para te orientar. Com os melhores preços, as melhores condições do mercado. Tem a marca lá de Gola Polo, que é a Fishman, uma marca famosíssima, marca de qualidade com preço ótimo. O presente para o seu namorado, para o seu irmão, para o seu marido, para o seu amigo, do Amigo X, está lá na Molinho Homens, no primeiro piso do Shopping Sul. Por quê? Tem os melhores preços, as melhores marcas e as melhores condições do mercado. Comprou, concorreu a dois carros, que é um cupom para concorrer. O carro da promoção da Assista, mais cinco motos e quatro TVs. E também o carro que é só para os clientes do Shopping Sul. Compre, então, na Molinho Homens, conversa com a Adalto e com a Daiane. Eles vão te orientar bacana como você vai se vestir e ainda vai concorrer a esses tremos maravilhosos agora para o Natal. Nós vamos a um breve intervalo comercial, vamos voltar na sequência hoje, conversando com o Samuel de Fraga e minha amiga Jaqueline Meaz. Já, já, por aí. Tá, show? Legal.